Ramiro arriscou de longe! Tinha na saída do Berril, vai pro fundo o Endel, cruzamento baixo, olha a chance do Grêmio, Ramiro! Faz o turno, Luião, lá na frente para o Ramiro, bateu para o Inafica! Boa aventura para o Ramiro, bateu de longe! A bola vai ser colada para o Wallace, não, levantamento para o Ramiro! Douglas, acabou dando certo, Douglas pegou, Ramiro bateu e que gol! Tenta uma infiltração, tenta chegar, olha a chegada do toque, gol! Apareceu o Lincoln, chegou no fundo, fez o cruzamento, bola vem no segundo pau! Bom toque, era de primeira, Ramiro tentou, olha a bola entrando! Marcelo Oliveira estava atento e resolveu dar um presente. Encontrou o baixamento, olha o gol, Catito, olha o Grêmio, olha a sobra! Bateu travado, tira o Botafogo, olha a sobra, desviou! Tocou o Luan com categoria, Pedro Rocha na área, bateu de canhota, espalhou o Fábio, o toque para o gol! Já na grande área, o cruzamento, a bola vai passando, vai pintar o chute para o gol! A área tocou, mais atrás, dominou, vem o chute! Gol! Pelo Kleber ficou no chão, insistiu, olha o Ramiro, pintou o gol, ficou à frente do Wilson! Olhou para a área, tirou o cruzamento, bola pelo alto, a cabeçada do Ramiro! Ramiro arriscou o chute! É o Ramiro que vai para a pancada, chutou o Ramiro! Gol! Tem cruzamento, bola fechada, o toque de cabeça! E já vem de novo a equipe do Grêmio, a tentativa do Ramiro! Gol!